De tudo que é nego torto, do manido cais do corto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Nasce assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, do mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos azarentos, dos moleques do internado. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde, e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a me impedir. Joga a pedra na gerir, joga a pedra na gerir, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cruzir. Ela dá pra qualquer um, uma maldita agêndria. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme Zé Belém. Bailou sobre os edifícios, abriu dois mil orifícios, com dois mil ganhões assim. A cidade afavorada, se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do Zé Belém gigante, desceu o seu comandante, dizendo, mudei de ideia. Quando vi nesta cidade, tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama, se aquela famosa dama, esta noite me servir. Essa dama é a gerir, mas não pode ser gerir. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cruzir. Ela dá pra qualquer um, uma maldita gerir. Mas de fato, logo ela, tão coitada e tão singela, cativar o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era nela prisioneiro. Acontece que a donzela, e isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. E ao deitar, como então nobre, tão cheirando a brilha cobre, preferia amar com os bichos. A um pintal merecia, a cidade humania, foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos, e o banquinho como milerão. Vai com ele, vai gerir, vai com ele, vai gerir. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, uma bendita gerir. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, Que ela dominou o seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, Como quem nasce ao carrasco. Ele fez tanta sujeira, abusou-se a noite inteira, Até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, Com seu Zé Belim prateado. Num suspiro aniviado, ela se virou de lado, E tentou até somir. Mas logo raiou o dia, e a cidade em cantoria, Não deixou ela dormir. Joga pedra na geni, joga moça na geni, Ela é feita pra banhar, ela é boa de cuspir, Ela dá pra qualquer um, uma bendita gerir. Joga pedra na geni, joga moça na geni, Ela é feita pra banhar, ela é boa de cuspir, Ela dá pra qualquer um, uma bendita gerir.